Como eu faço para me proteger da dengue, da zika e da chikungunha? A prevenção contra essas doenças é o combate ao mosquito, eliminando todos os criadouros, todas as coleções de água parada que possam haver dentro de casa, em volta de casa, desde caixas d'água até pratinhos de planta onde o mosquito possa se multiplicar e caso mesmo assim haja mosquitos na vizinhança, é importante manter as portas de casa, janelas ou fechadas ou com telas, usar roupas que protejam a maior superfície da pele que for possível e usar repelente nas áreas que ficarem descobertas.